Ministro Marcelo Queiroga aplica a segunda dose da vacina contra a covid-19 em Ibanês, no Distrito Federal. Governador completou imunização durante a inauguração da UBS do Paranoá Parque, na manhã desta quarta-feira, 11. Ministro da Saúde disse que a expectativa é vacinar toda a população brasileira até o fim do ano. Assista agora em Últimas Notícias. O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, MDB, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 no posto da Unidade Básica de Saúde, UBS, do Paranoá Parque, inaugurada na manhã desta quarta-feira, 11. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi quem aplicou o imunizante, veja vídeo acima. Na ocasião, Queiroga disse que a expectativa do governo federal é que, até o fim do ano, toda a população brasileira esteja vacinada. Abre aspas. Temos mais de 50% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose. Mais de 30% da população acima de 18 anos já recebeu a segunda dose. Até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada contra a covid-19. Fecha aspas. Afirmou. Ibanês, que está com 50 anos, recebeu a primeira dose da vacina no dia 19 de maio, por ser paciente de diabetes, uma comorbidade incluída no grupo prioritário daquele momento. A vacina é da Osford-AstraZeneca e foi programada após um intervalo de três meses. Leia também. Durante a cerimônia, o governador falou sobre a alegria de estar imunizado e anunciou a ampliação da campanha no Distrito Federal. Abre aspas. Até semana que vem, minha expectativa é ver todos os adultos vacinados com a primeira dose. Fecha aspas. Ibanês relembrou ainda a importância da segunda dose. Esse vírus não é brincadeira, disse, após a vacinação. Abre aspas. Estou feliz em estar vacinado com a segunda dose. Fiz também aqui no púlpito, em frente a todos, por conta do simbolismo. As pessoas não podem esquecer de tomar a segunda dose. É muito importante. Até porque não sabemos quantas variantes vão vir desse vírus. Fecha aspas. Disse Ibanês. Após receber a imunização, Ibanês publicou nas redes sociais sobre a expectativa quanto à vacinação na capital, veja abaixo. Nesta quinta-feira, 12, o Distrito Federal começará a campanha para jovens a partir de 20 anos. Nesta terça-feira, 10, o Distrito Federal ultrapassou a marca de 1,5 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, 1,569,711 iniciaram o ciclo de imunização. A marca foi atingida no primeiro dia de campanha para pessoas a partir de 25 anos. O número representa 70,27% dos moradores da capital acima de 18 anos e 53,17% da população geral. Do total, 606.424 pessoas já tomaram a segunda dose e completaram a vacinação. Outras 53.431 receberam imunizante de dose única, da farmacêutica Janssen. A primeira UBS do Paranoá Parque, inaugurada na manhã desta quarta, 11, está localizada na quadra 2, conjunto 6, área especial 4. A unidade deve beneficiar mais de 26 mil famílias que vivem no conjunto habitacional, segundo o GDF. No local, atuarão seis equipes de saúde da família, uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, uma multiprofissional e três equipes de saúde bucal, divididos em 11 consultórios. Quatro para médicos, quatro para enfermeiros, dois para tratamento odontológico e um para o NASF. Durante a inauguração da UBS houve registro de aglomeração. Manter a distância entre pessoas é uma das medidas necessárias para evitar a proliferação do novo coronavírus. A doença pode ser transmitida pelo ar, sem necessariamente haver contato físico. Leia mais notícias sobre a região no G1 Distrito Federal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho